Jesus diz então que a maneira de o homem se ver livre ou de se libertar do pecado é por meio do conhecimento da verdade, ele diz e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, então ele coloca o conhecimento da verdade, a verdade que resplandece no espírito humano a verdade que resplandece no entendimento do homem, a verdade que resplandece na consciência do homem quando essa verdade chega ao homem e ele portanto agora passa a enxergar as coisas como de fato elas são, este homem ele é liberto o que implica que toda sorte de cativeiro ela está para a falta de entendimento, para a falta de luz, para a ignorância ou seja, o problema do pecado é que o pecado é uma espécie de ilusão na mente, na consciência e no coração do homem e os homens portanto eles vivem nesse cativeiro a vida inteira porque estão iludidos, porque não discernem a verdade passando para o capítulo 9, vivem os homens numa miséria humana e espiritual e psicológica e social e em todos os níveis porque são cegos, vejam que a ignorância e a ilusão do capítulo 8 de João vai nos ser ensinada no capítulo 9 de João por meio da cegueira então eu quero apenas dar entrada aqui no capítulo 9, demonstrando que Jesus vai curar um cego de nascença e Jesus curar o cego de nascença é um sinal maravilhoso a vista que já profetizaram Isaías dizendo que um dos sinais do Messias é que ele haveria de curar não qualquer tipo de cego mas sobretudo o cego de nascença e quando se fala curar um cego de nascença é algo interessante porque não se há de falar de se restaurar a vista como se alguém outrora tivesse visto e perdeu a visão e foi restaurada mas se fala de uma condição de nascimento ou seja, este homem do Evangelho, alvo dessa cura, dessa libertação, desta bênção ele nasceu cego ora, e se nós entendemos que esta cura deste homem nos é um sinal ou seja, quando Cristo vai a um cego de nascença para curá-lo e o cura de fato e isso vai nos servir porque João traz para o seu Evangelho como um sinal nós devemos perguntar o que esta cura representa para nós o que este homem, cego de nascença nessas condições numa mentingância vivendo a esmolar e a sofrer e a ser humilhado porque ele é desprovido de visão o que ele significa no âmbito da nossa experiência humana nós devemos partir do ponto de que este homem que nasceu cego assim ele nasceu e aqui ele está para ser curado por Cristo para representar a todos os homens que vêm ao mundo e aí e aí e aí Obrigado.